Pessoal, estou aqui com o Ronaldo, o vice-presidente do Palmeirinha. Ronaldo, uma partida hoje, a abertura do campeonato da Liga contra o BR. Qual a tua sensação, a emoção de estar com esse time maravilhoso, preparado para iniciar o campeonato? Primeiramente, boa noite. A galera do canal M30. Pelas minas, a sensação aí é única, mas foi. O campeonato da Liga é um dos melhores campeonatos da região. E hoje a gente aqui está enfrentando uma grande equipe que é o BR e o Palmeirinha também que é tradição. Vamos jogar o jogo e se Deus quiser, saímos todo mundo com o resultado. Valeu, obrigado a todos do canal M30. Valeu, galera. Parabéns, Ronaldo. Valeu, meu garoto. Pessoal, vocês aí se inscrevam no canal, deixem seu like e ativem o sininho para não ficar de fora das novidades que nós postamos todos os dias no canal M30. Também sigam aí a gente no Instagram, no canal M30. Hoje completamos mil seguidores. Isso quer dizer que o nosso trabalho está sendo bem aceito pela galera de Cachoeirinho e região. Valeu, aquele abraço e tchau. 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 Tchau.